Olá, como você está? Bom? Bado? Muito bem? Eu estou bem! O que é a Grandma? A Grandma é a nossa avó. Mami da nossa mami ou do nosso Daddy. O Grandpa é nosso avô. Daddy do nosso Daddy ou da nossa mami. Vamos cantar então? Vamos cantar! Hoje eu trouxe a minha... Tchau! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Baby Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Grandma Shark Let's go hunt Let's go on Let's go on Let's go on Run away Run away Run away Safe at last Safe at last Safe at last It's the end It's the end It's the end It's the end Yeah Bye bye